Olá internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando mais uma edição do programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença da professora e diretora da PAI de Timbó, Maria Ana Vaz. Ela está contando um pouquinho sobre sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Lembramos que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand, ou seja, gravada, e poderá ser acessada através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através diretamente do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Professora Mariana, a senhora estava falando sobre a sua vinda aqui para a região, no primeiro bloco, e aí nos contava de que já em 64, 65, esteve aí em Rio dos Cedros. E depois, como é que foi então, aí a senhora também foi para Blumenau, né? Parece que chegou em Blumenau. Como é que foi então a sua trajetória ali em diante? Indo para Blumenau em 65, eu comecei a estudar o normal, na época era o normal, porque quando eu me formei professora foi curso normal regional, foi o primeiro curso de professora, que eu fiz ainda no colégio de freira. E durante esse tempo, de 65 a 79, eu casei, tive três filhos, fiz o normal, que seria o magistério, e fiz os quatro anos de faculdade na FURB, de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Em 79, me formei e solicitei a transferência para Timbom, já que meu marido trabalhava em Timbom. Em início de 80, então a transferência foi em 79, início de 80, já entrei no Rui Barbosa, e de lá fiquei até 1991. Foram praticamente 11 anos. Trabalhando com todos os cursos profissionalizantes, que na época era o normal, científico, crédito e finanças, mecânica, e também lecionei no contador, Leoberto Leal, lecionei também no colégio Polidoro Santiago, até 91. Em 91, pedi a minha aposentadoria, fiz um concurso no município de Timbom, de Língua Portuguesa, passei no concurso, mas não assumi, porque a professora Elisabeth Germer, que na época pertencia à diretoria da APAI, me convidou para trabalhar. Só que como eu já estava efetiva no município, dependia de uma cedência pelo prefeito, e na época era o senhor D. Nigo Volter, muito amigo da APAI, me cedeu então para trabalhar como diretora na APAI, e onde estou até hoje. Muito bem. Professora Mariana, a senhora, com certeza, passou por diversas fases da história recente do nosso país, principalmente aquele período da ditadura militar. A senhora, na época, 64, 65, chegou a sentir algum reflexo ou acompanhou aquele período de transição da democracia para a ditadura? A gente acompanhava, mas quando a gente é muito jovem, a gente não pode medir o que realmente acontece no mundo, quais as consequências, quais os benefícios ou os males. Só que eu senti isto, foi em 1975 e em diante, quando fazia faculdade, e os nossos professores, nas aulas ministradas sobre a filosofia, a psicologia e a sociologia, faziam muitos dos comentários, principalmente do AI-5, e a gente se inteirava um pouco. Mas, como na minha vida foi sempre de muito trabalho, três filhos estudando, lecionando, porque eu lecionava de manhã e de tarde estudava à noite, sem empregada, sem creche, então a gente não se ligava muito no que o mundo estava vivenciando naquele momento. Só que, em 79 até 85, nós professores sofremos um pouquinho, porque foi a época em que nós tínhamos que lutar pelos nossos direitos, principalmente no salário, porque estava muito defasado, e eu participei de muitas greves. Não me arrependo, porque a gente adquiriu muito espírito político, a gente se politizou ali, conhecemos muitas pessoas que entendiam o que estava se passando no país na época, e a gente era prejudicada, porque numa ocasião, numa greve, eu fiquei 41 dias sendo grevista, o salário foi descontado, a gente foi até registrado na Polícia Federal, mas não me arrependo, porque a gente cresceu. A gente cresceu no sentido de procurar os nossos direitos, fazer com que a gente não ficasse na ignorância do que o país estava passando. Muito bem. E com relação à vida, à transformação da sociedade, desse período, como a senhora falou, nos anos 60, 70, praticamente o emprego de mulher era empregada doméstica ou professora, como é que a senhora vê hoje o avanço da mulher no mercado de trabalho, assumindo direções de empresas, até na política agora vamos ter uma presidente mulher, como é que a senhora vê essa transformação? Uma evolução muito grande porque a mulher deixou de ser dona de casa e ela compartilhou com o marido no mercado de trabalho, no estudo, é tanto que hoje, nas pesquisas, a proporção da mulher, tanto na educação quanto no trabalho, ela está evoluindo mais rapidamente do que o homem. Por quê? Porque a mulher é mais organizada, mais centrada e ela trabalha não só com a razão, ela trabalha muito com a emoção também, ela trabalha com o coração. Então, juntando a razão e a emoção, forma-se uma mentalidade mais humana, onde ela reconhece a necessidade do ser humano, vai atrás para resolver. O homem, nesse sentido, ele é mais acomodado. Então, por isso que eu acho que a mulher, a tendência dela é ir muito além do que está no momento, porque ela se preparou, ela está se preparando para isso. A senhora acha que as mulheres, e a senhora particularmente, sentem essa mudança, ou ela se tornou de forma gradual essa mudança, que ela não é perceptível? Não, ela é muito perceptível. Ela se formou gradual, mas ela é muito perceptível. Ela cada vez mais vê a mulher ocupando espaços que 30 anos atrás era somente do homem. Então, ela está se libertando, ela está criando coragem para isso, porque ela não tinha coragem, porque os homens eram muito possessivos, no sentido da palavra. Mulher é meu objeto, é meu objeto de uso, e vai fazer aquilo que eu quero. Hoje, não. A mulher que trabalha não depende de um homem. Se tem um marido, se tem um companheiro, é para fazer parte da vida dela, da felicidade dela, e não para alimentá-la, ou para dar o necessário, só o material. Ele tem que somar mais alguma coisa, do que só o material, porque ela tem condições de sobreviver por si só, e ela tem condições de formar uma família por si só. Então, se ela tem o homem do lado, se ela tem um companheiro do lado, é para somar, e não para se excluir, para se escantear, como eram os nossos pais, como eram os nossos pais, os nossos avós. Muito bem. Esta é a professora e diretora da APAI de Timbó, Maria Ana Vaz. Ela está contando um pouquinho de sua história e falando de assuntos de interesse e opiniões em relação à vida em geral. A professora Maria Ana Vaz continua com a sua entrevista no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo e já retornaremos.